Bola rolando na Arena do Grêmio. Alisson pede, Diego Souza deu pra ele. Nas costas da marcação vai encarar Alisson, balançou, bateu cruzado, Hugo! A bola é pro Ferreirinha, aí tem drible, aí tem velocidade, Isla dá espaço, Ferreirinha bateu com desvio, Hugo! Arrascaeta enfia pro Gabriel, que passe! Gabriel invadiu com a canhota, bateu, Vanderlei! Bola do Arrascaeta na primeira trave, atenção, Gustavo tentou com o pé direito, tira, Matheus, a sobra, Bruno, pra fora! Levantou a cabeça, olhou pra grande área de novo contra o Kahneman, bateu no gol, em cima do Vanderlei. Bom passe pro Gerson, desmarcado, pode chutar, cruzado, defendeu Vanderlei! Que passe, Everton Ribeiro pro Gabriel, bateu mascado! Cruzou pro Diego! Gol do Grêmio! Diego Souza, o artilheiro do Grêmio, vai a 10 gols do Brasileirão! Escapou o Gabriel, pediu o Gerson no meio, bola cruzada, Everton! Gol! Gol do Flamengo! Olha só, Gabriel encarou o Kahneman, Gabriel que golaço! Gol! Bolaço! Bola só, atravessada mal, Arrascaeta vem pro terceiro, perdeu! Domina, dando tapa pra linha de fundo, Gabriel pediu, Bruno Henrique deu pra ele, passou a atenção, Everton, toca no Rodrigues e vai embora, escanteio! O GPR ficou com a passada atrasada na marcação, Bruno Henrique dominou, trouxe pra direita, não bate, Gabriel pra chutar, cruzado, Arrascaeta! Gol de videogame! Pim, pam, pum, domina, toca, não tá mais comigo! Abre, Bruno Henrique não bate, traz pro pé direito, não finaliza sobre o travessão! Vai pro gol, Diego? Bateu! Bateu, golaço! Gol! Dele! Conseguiu ficar com ela, que passe! Duvidinho, atenção, Isla, bateu pro gol! Gol! Do Flamengo! Do Flamengo! Do Flamengo! Do Flamengo!